Bom dia, pessoal! Onde nós estamos aqui, ó? Olha o companheiro ali. Ainda vai sair os brutos hoje, não vai? Vamos tentar. Aí, tá vendo? Olha o riozinho aí, ó. Hoje sai um bruto aí, nós mostro pra vocês aí. Todo o pessoal do grupo. Dois mil anos depois. E aí, companheiro, bateu alguma coisa aí? Vamos ver o que que é. É, varinha. Vamos ver. Trabalha, bichinha. No lambari? É, rapaz. Tá muito embaçado. Vamos ver, pessoal, o que que é. Caramba! Não deu pra mostrar fisgado pra vocês, pessoal. O peixe chegou e já bateu de uma vez. Deixa eu pegar o passaguá aqui e ficar no jeito, né, companheiro? Ai, tira aqui essa massinha. Ai, tira aqui essa massinha. Tá muito pra mostrar. Tchau. Obrigado.